O Ricardo tá reclamando também, canteiro joga no Marcos Vamos povo brasileiro Tá valendo meus amigos, primeiro tempo tá acabando O italiano tá marcando, bola do Orlando se tira Grande Chico Pinheiro, muita coragem nessa hora, muita calma nessa hora É vida que segue, como diz ele no Bom Dia Brasil Coragem que amanhã é segunda Vamos lá, 0x0 Rodolfo, Gabriel, Marcos marca ele, Marcos vai, Gabriel Correu, bateu, Thiago Tiro de meta Thiago, mandou pra fora Show do esporte vem aí Tô filmando, tô filmando, tiro de meta Quem vai é o goleiro do... Filadélfia Otávio Garrido Calma, calma, calma Thiago caiu E é lateral pro time do Filadélfia Marcos Faz o lançamento Bola do Filadélfia Bola do Filadélfia Daqui a pouco tem o Gilson Ricardo O Gilson Ricardo vai jogar O Gilson Ricardo tá ali escondido Daqui a pouco vem ele aí Rogério Seri também, Rogério Seri tetra... Tricampeão pelo São Paulo São Paulo vai ser tetra na Libertadores Se Deus quiser O São Paulo é o Brasil na Libertadores É o Brasil... Olha o Canteiros Ah, Ricardo defendeu o Canteiros Matam de qualquer jeito Mas ele levou perigo É corner para o time do Filadélfia Primeiro tempo tá acabando, meus amigos Zero a zero Ô, Ricardo Thiago Tem dois Thiagos O Thiago, número 7, lançou o número 3 Que tá do lado do Gabriel Que recebe Bateu cruzado O que que ele deu, o italiano? Deu falta? Deu falta do Everton Everton exagerou Everton Exagerou na hora de... Em cima do Gabriel Exagerou legal Falta Do... Everton em cima do Gabriel Falta Quem vai bater essa é o William Tá todo mundo lá O... André O Rodolfo Os dois Thiagos O goleiro defendeu O Gabriel tava mais atrás O goleiro defendeu Jogou pra lateral Bola do André Vai André André Tá valendo O gol não sai do lado nem do outro Zero a zero Canteiros Deu um chute perigoso Canteiros agora Durante o primeiro tempo Fabrício Tiago ganhou bem Tiago ganhou muito bem O número 3 O Tiago, número 7 Jogou no... Gabriel Que se enrola Falta do Tiago Do Gabriel No Júnior César Júnior César Júnior César ficou revoltado Mas tá tudo bem Júnior César Ganhou uma falta Otávio Garrido Esse é Marcos Tem o Sebar e o Wallace Gol lateral O Wallace Tô parecendo pinball Ele chutou uma Chutou duas na parede Aquele jogo pinball É... Aquele que a gente joga No computador No telefone Parou, parou Meus amigos Marcos bateu errado O lateral Bateu mal Bateu mal Marcos Tô filmando a bola Leandro Fica tranquilo Tô filmando o jogo A bola já foi Tá aqui ó Tá aqui na zaga Calma Leandro Tô filmando bem Não tô dando mole não Rodolfo sai jogando André André Rodolfo Olha aí Tá difícil Seba e o... Olha Meu Deus Chegou um choque Ele deu falta do Sebar No Wallace Foi choque Foi choque Não foi falta não Deu lateral 0x0 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 Gabriel Gabriel William William 0x0 0x0 Olha o perigo Olha o perigo Tá valendo Júnior Júnior Bateu tiro de meta Tentou 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 Não entrou Tiro de meta Daqui a pouco tem Júnior Ricardo Pra alegria do povo O brasileiro O brasileiro Que quer rir Quer se divertir E ver o Júnior Ricardo Jogar Tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer Carlinhos Bolu Nossa Sai com o bala E tudo 0x0 Não teve gol No jogo anterior Não tá tendo gol Nesse por enquanto André Sai jogando André Rodolfo Ter valve nele Vai 0x0 O gol não sai Meu amigo Chico Pela direita Caiu Carlinhos Paulo Rocha Fez a volta nele Chico Valorizou Caiu Quer dizer Ele caiu Mas tá demorando Levantar Os Carlinhos Paulo Rocha Fez a volta Mas ele demorou Levantar Mas tá tudo bem Com ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Falta a favor Do Orlando Chico André William Do William Vão ir pra frente Só o Wallace Tá no campo de defesa Do time Do Orlando Quem vai bater É o Chico Olha aquele bate bem Daí Acertou O Canteiros O Canteiros Tá vazando A parte dele Tá até tentando O Canteiros Tá vazando A parte dele No Flamengo Ele até jogou Bem no início Da passagem dele Cara Mas Ele não vingou O resultado O resultado Vieram Jogaram 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 Uma cruz Nele E ele voltou Pra Argentina Olha aí Cabeçada Everton Perdeu pro Gabriel André Lopes Bem marcado Chuta em cima Olha o gol Chico Pega muito mal Pegou mal Na hora Olha o Mick Jagger Peraí Olha ele aí Mick Jagger Pé frio do ano Mick Jagger acabou de chegar De todos Então ele torceu pra Inglaterra Bom Rogério Mick Jagger Bom Rogério Zênio Louco Mick Jagger Rogério Só pede pra ele não botar a camisa do São Paulo Pede pro Mick Jagger Mick Jagger Apareceu Mick Jagger Oito torcer pra Inglaterra E deu no que deu Oito torcer pra Inglaterra E o fim do filme Olha o Seba Seba na direita Wallace na marcação Correu Correu Do Viladélfia Seba Correu 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 Guardou na rede Do Ricardo O que eu falei aqui Vai vai Seba vai Tá corto pra caralho Golaço do Seba Ele correu 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 Wallace tentou Evitar Que ele chutasse E não deu E a bola entrou É gol do Seba 1 a 0 Viladélfia Vamos Para o break Daqui a pouco tem mais É gol e aí A Toda